Rodrigo, diante desse boom da rede social, né, tanta coisa aparecendo aí, a gente precisa, de bastidor a gente fala, a gente precisa separar o que é espuma, né, o que antigamente a vovó falava, o que é o joio, o que é o trigo. Me diz quais são os principais mitos que você encontra sobre tráfego pago. Não quero te deixar num lugar desconfortável de criar confusão com alguém, briga ou corte, sem hater, mas diz aí o que você pode, né, eu sei que tem, na minha condição também, eu vejo muita coisa sobre empreendedorismo que é mentira, que é groselha pura, mas se eu vier a público falar, eu vou estar endereçando esse recado e vai me causar um puta problema. Salvo esse disclaimer todo aqui, o que você pode falar dos mitos ou do que não funciona, enfim, dá uma ajuda aí para o pessoal se orientar minimamente, né? Cara, a primeira coisa é que tem gente que realmente acha que o tráfego é um milagre, que o tráfego vai fazer uma mágica, né? Eu falo, cara, a gente não é mágico, a gente potencializa o que já existe e, às vezes, a coisa não existe, a gente ajuda a criar e validar, e validar para ver se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. E tem gente que vende isso, né? Às vezes, chega um cliente para a gente falando, cara, a gente falou que eu ia fazer isso, que eu ia faturar tanto, que ia ser em um mês. E não, e eu sou muito mais pé no chão. E, às vezes, ser pé no chão fere algumas pessoas. A pessoa, não, mas eu achei que, cara, não. Então, isso é a primeira coisa. O tráfego pago não é mágica. A pessoa não vai fazer uma mágica para você e você vai faturar milhões em um mês. Não, é um trabalho de consistência. E aí, junto a isso, na consistência, é justamente essa parte da criação. Porque teve gente que já me procurou e falou, cara, eu quero que você faça o tráfego para eu já não precisar mais fazer nada. Eu falei, não, não é assim. O tráfego, você precisa ter um conteúdo, você precisa ter uma produção, você precisa estar pensando no que você vai entregar. Então, são coisas que trabalham junto. Então, é um mito esse negócio de que, não, se eu pôr o tráfego, o meu negócio já vai explodir. Não, o seu negócio vai alavancar? Vai. Só que é um trabalho a quatro mãos. É o gestor, de um lado, entendendo qual é o melhor posicionamento, qual é o melhor público, analisando os dados, que é um dos principais, olhando o 360 de marketing para você. E, do outro lado, você produzindo conteúdo, você trazendo informações de quem é o seu público, você trazendo produto de qualidade e validação em cima do que entrega. Resumindo, marketing bom não salva produto ruim. Não. É isso? Exatamente. É esse o clichê que a gente ouve, mas é real. É muito real. Marketing bom não salva produto ruim. Exato. E aí tem muito aquilo que a gente conversou agora um pouquinho antes. Isso dá corte, hein? Isso dá corte. Que a gente conversou um pouquinho antes, né? Sempre que eu entro num jogo, a primeira coisa que eu faço é o quê? Ver as regras do jogo. Ah, isso é interessante. E aí tem muita gente que fala, cara, eu vou só sair impulsionando. E, às vezes, a pessoa trabalha com plástica. E aí tem algumas fotos que a ferramenta não aceita. Então, antes de você entrar, leia, entenda as regras, saiba o que ela aceita e o que ela não aceita. Parece banido, né? O cara pode ser banido ali. Cara, e aí depois você vai ficar desesperado procurando alguém, está banido, está bloqueado, aí o trabalho vai ser em triplo. Então, assim, entenda as regras na hora que você entra no jogo também. É importante você ler lá a central de ajuda e tudo mais, sabe? Porque tem muito isso. É só impulsionar e vai. Eu quero... Eu vou retornar um pouco aqui, porque eu fiz duas anotações. A gente falou de muita coisa que deu certo. Eu quero falar do que deu errado, né? Primeira coisa, deu errado a tua carreira lá atrás quando você migrou para o marketing, né? Que você estava seguindo por um caminho. Eu estava, na verdade, ainda tentando. Nem tinha carreira. Tentando entrar em ciência da computação. Aí deu errado. Aí não passei nos vestibulares que eu queria. Ainda bem. Ainda bem. Aí eu fui para a publicidade. Isso é uma coisa, Rodrigo, que é importante a gente trazer para a nossa audiência, que as pessoas, às vezes muito jovens, eles acham que a vida tem... Eu já falei sobre isso aqui. Que a vida tem cinco anos, né? Ele não passou no primeiro vestibular, acabou a vida dele. Ele esquece que ele tem mais 70 anos. 60 anos para fazer. Aí um semestre não deu certo, acabou. Não acabou. É isso que você precisa ter consciência. A gente tem que projetar a vida no curto, algumas coisas no curto prazo. O que eu vou fazer hoje? Para o cara mais jovem, qual balada que eu vou hoje? Qual a carreira que eu vou seguir? Qual o legado que eu vou deixar? A gente tem que pensar nesse segmento, né? Então, não dar certo pode ser a melhor coisa, né? Imagina se dá certo e você vira programador. Exato. Ou se, sei lá, deu certo, mas deu certo e eu sou frustrado naquilo. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante. Claro, tem algumas carreiras que não, mas tem várias carreiras que hoje em dia não dá mais para se pensar. Eu vou fazer a minha escolha para o resto da vida. A faculdade é isso, eu tenho que escolher. Não, eu posso fazer ali a minha publicidade e eu posso entrar em vários ramos diferentes. E eu posso hoje fazer o meu MBA ali em processos, em projetos, em outras coisas que são relacionadas a isso. E outra coisa que você trouxe também de dar errado, né? Quando você falou do tráfego, você trouxe que você vai testar, vai validar se aquilo ali dá certo ou não. É o teste A e B, né? Exato. O tráfego pago digital é feito de teste. Se você não testa, alguma coisa está errada. E você não pode ter o medo de errar. O errar é o que vai te ensinar o que você deve fazer. Uma pessoa que vem te falar, cara, eu nunca errei, então ele não aprendeu. Alguma coisa está, né? E você nunca pensar, eu gastei esse dinheiro, putz, eu torrei mil reais e não veio o resultado que eu quero. Realmente, se você gastou esse dinheiro e você não tirou nenhum aprendizado de lá, não fez nenhum debriefing de lá sobre o que você vai fazer, realmente você gastou dinheiro. Agora, se você pôs esse dinheiro, não deu certo, você aprendeu o que fazer para na próxima melhorar, você não gastou, você investiu dinheiro num aprendizado que você não sabia. O erro faz parte da construção e as pessoas não monetizam o erro, né? Exatamente. A gente coloca, inclusive, tem os teóricos que colocam para você passar de níveis de faturamento, você já tem que computar uma perda. A perda, ela faz parte desse desenvolvimento de patamares, né? Uma empresa que fatura 100 mil pode errar 10, 15, 20 mil. A empresa que fatura 1 milhão vai errar. Isso já está no DRE, já está no planejamento financeiro da empresa, o erro, porque nada vai ensinar mais que o erro, porque o erro é um teste real do campo de batalha. É um teste na vida real, não é um teste de um livro, não foi alguém que falou, foi você pegar a tua mensagem, o teu produto, o teu caso e colocar no mundo real. E o mundo real vai reagir. Exatamente. E no tráfego pago é isso. É isso. É toda vez testando. E teste aquilo, vai dar certo ou não. E se não deu, aprendeu para repassar, putz, você investiu. Então, é isso. É testando e você ter, como você falou, isso é mega importante e muita gente não faz. Você tem que entender que tem a margem de erro ali no investimento também. Então, na hora que você põe as linhas do custo da sua empresa, no custo de mídia, você tem que entender que uma parte daquilo não vai ser 100% retornável em cima do que você quer. Tem pessoas que falam assim, na prática, a teoria é outra. Eu não concordo muito com essa afirmação. Na prática, a teoria é a mesma. Só que a teoria, ela depende, né? Quando você constrói uma teoria, ela depende de um anexo, que é a avaliação situacional, a avaliação de contexto. Porque a teoria, ela é criada fora de contexto. O contexto no qual você cria a teoria é um ambiente extremamente controlado. Você criou a teoria dentro de uma pesquisa que foi feita há 20 anos atrás, dentro de uma população que tinha uma visão diferente. Quando você acessa uma teoria, essa teoria está velha. Ela está desatualizada. Ela continua válida, só que ela depende de um complemento, que é o contexto da situação agora. Agora, principalmente na tua área de tecnologia, de marketing, as coisas mudam numa velocidade absurda. Muito rápido. O que dava certo ano passado pode não estar dando certo hoje da forma com que está sendo feito. Mas a estrutura que você propõe de anúncios digitais rastreando as pessoas, isso vai continuar. Essa teoria vai continuar por muitos anos. Ela sempre existiu. O merchandising, a publicidade, a divulgação, o impulsionamento, ele sempre existiu. O que acontece é que ele vai se sofisticando em detrimento do contexto daquele momento. E você chamar a atenção para isso foi muito importante.